Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha Tô na hora mais uma vez, hoje eu tô com o Caio Rafinha, Pian e Aécio Galera, hoje a gente vai tá fazendo aqui o vídeo de como melhorar o seu drible tá? Vai ser algumas formas que você pode tá treinando em casa, ou numa quadra, onde que você estiver pra você poder melhorar o seu drible, tá bom? Beleza? Então acompanha até o final aí que vocês vão gostar. Lembrando aqui, né galera vão seguir a gente nas nossas redes sociais aí vou colocar a rede social aqui da moçada toda aqui, beleza? a minha também, no Instagram lá me segue lá que eu sempre tô mostrando coisa bacana seguir a gente aí, tá bom? e lembrar de me inscrever no canal ativar as notificações aí pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber e lembrar de deixar o like pesadão, não galera? aí, galera tô muito animada, bora é isso aí galera acompanha a gente aí, show! galera, a primeira parte que a gente vai fazer são três corredores aqui tem uma aqui com cone, certo? como vai funcionar? cada um vai fazer livre, vai ser um movimento livre você poder trabalhar uma pedalada um corte rápido balançadas que são fintas, né? de copro, dando cortes uma ida e volta depois a gente vai pra outra parte boa! bora moçada? galera, segunda parte é o seguinte eu vou tá conduzindo a bola, certo? vou tentar fazer fintas pedaladas, cortes certo? pra tentar enganar o adversário o Caio vai fazer a marcação no caso o Caio vai só acompanhar ele não vai tomar a bola beleza? isso é só pra gente poder treinar isso aí tá bom? fazer bastante corte fazer bastante movimento livre pra você na hora que vão usar mesmo funcionar beleza? bora! 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 galera! galera, vamos lá pro próximo aqui mostra lá, Leozão primeiro a gente vai tá fazendo aqui vai sair do primeiro cone azul aqui certo? conduziu passou entre os dois dá o corte faz finta balançada pedalada sempre pra direita pra poder finalizar depois a gente vai pro amarelo certo? fila também no azul passou entre os dois finta dá o corte e bate canhoto beleza? vambora lá bora! 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 Vamos lá. Vamos lá. Galera, para fechar aqui, a gente vai fazer agora um contra um, certo? O marcador, no caso aqui, vai começar sendo o Rafael, tem que marcar a frente da linha pontilhada, certo? Vai usar uma outra linha pontilhada ali, beleza? Se caso o atacante, no caso quem está atacando, passar da linha pontilhada, certo? O marcador não pode acompanhar mais, ok? Ele vai finalizar e essa bola não pode ser finalizada dentro da área, tem que ser fora da área. Terminou a finalização, o quem atacou vai passar a ser o marcador e o marcador vai para o final da fila para poder depois atacar, beleza? Bora lá. Bora lá. Oh, cara. 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 Obrigado.